Fala galera, mais um vídeo pra vocês E essa aqui é a terceira parte da série de review desses bonequinhos, né? E hoje eu vou fazer review desse Goku Super Saiyajin 3 da Super Battle Collection Bom galera, como vocês podem ver, ele é a mesma coisa dos outros A diferença é que ele tá em Super Saiyajin 3, né? E galera, como eu já disse, eu comprei com o meu amigo Thiago, né? Então, no vídeo desse Goku aqui eu explico onde eu comprei e tal Então assista o vídeo dele aqui caso vocês queiram saber do Goku normal E hoje é o Goku Super Saiyajin 3 Como nesse vídeo também pode ter algum barulhinho de carro, né? E cortes no vídeo Ele é bem detalhado também, ó Ele é um pouquinho mais feio que os outros, né? Mas ele é bem legal também, ó O cabelão dele, ó Olha o cabelão dele, hein? É muito, muito, muito da hora, ó Super Saiyajin 3 A mecha dele ali tá certinha Tá com o rostinho gritando Olha, eu pintei também aqui Galera, é o mesmo corpinho do outro, né? Não tem tanto o que mostrar nessa figura, né? Só sei que é uma figura bem antiga Eu não sei de quando ela foi feita Como eu falei no primeiro vídeo Mas é muito da hora O cabelo dele também tá dourado, né? Assim como nos outros A blusa azul aí certinho A calça Tudo certinho, galera E é isso, galera Não tem muito mais o que mostrar, né? Mas tá aí a coleção completa Dos três Gokus Super Saiyajin Goku normal E Super Saiyajin 3, né? Muito da hora, né, galera? Eles são bonequinhos Cópia da Super Battle Collection Como eu disse nos livros anteriores E desculpa algum barulho de carro Entendeu? Como agora Barulho de carro aí, galera Só atrapalhando o meu vídeo Parece que eu tô gravando um arredolvil, né? Caramba, mano Olha isso Muito ruim, né, galera? Mas é assim, né? A gente não pode evitar isso Ficou até engraçado esse vídeo aí Com esses barulhos de carro, né? Eu vou dar uns cortes Pra poder não atrapalhar muito Então é isso, galera Deixa o like Se inscreva, né? Até o próximo vídeo Eu acho que eu não vou gravar mais vídeo aqui, né? Eu vi que tá muito ruim E é isso E valeu! E aí